Olá, senhores e senhores! Sou eu mesmo, seu apresentador bonitão do Dr. Umbrella, o número 5, e hoje vim apresentar o programa Com a Comunidade Mais Odiada da Internet! No programa de hoje, você, meu caro telespectador, irá escolher entre as três opções das comunidades mais odiadas da internet, e se ir acertar, você ganhará um prêmio especial no final deste vídeo! Então escolha agora entre as três opções, letra A, Fãs de Steven Universe, letra B, a Comunidade de Undertale, e é claro, a letra C, os Furries! Então escolha agora, meu caro telespectador, e fique até o final do vídeo para ver o resultado! Então, fique com o vídeo, e te aguardo no final! Olá, senhoras e senhores! Eu sou o Dr. Umbrella, e hoje... Vamos entender o estranho fenômeno que anda destruindo diversas obras atualmente. Hoje, vamos desvindar o fenômeno das grandes comunidades que ameaçam várias obras de terem um fim cruel. VINHETA! 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 Legenda Adriana Zanotto Antes de qualquer coisa, um esclarecimento. O doutor aqui não vai simplesmente escarnecer as comunidades citadas, mas sim dar a opinião de um viajante do tempo que viveu o tempo suficiente para dar bons conselhos aos jovens que precisam. Então, vamos ao vídeo. Hoje vamos entender como o conceito tão maravilhoso de comunidade se tornou um verdadeiro medo para diversos autores vários tipos de mídias diferentes. Para entendermos bem como o fenômeno de destruição de uma mídia ocorre devido aos próprios fãs, vamos primeiro analisar o conceito primordial de comunidade. O conceito de comunidade é derivado de um conjunto de pessoas que foram unidas por terem uma missão, opinião, necessidade ou conveniência do destino em comum, indo de casos como na antiguidade de formação de vilas e até mesmo guildas formadas para realizar feitos mais grandiosos em coletivo. E é claro, com a modernização, as comunidades continuaram a seguir esse mesmo princípio até chegarmos no tempo atual, onde a maioria delas é formada agora atualmente envolto de um gosto ou opinião em comum, indo até mesmo de opinião musical, até mesmo opiniões sobre comidas, ou, no caso de hoje, opiniões sobre algum jogo, animação ou filme em questão. E é aí, meus caros telespectadores, que chegamos no nosso assunto em questão. Assim que entendemos como as comunidades são formadas e como elas funcionam, podemos enxergar no mundo atual desenhos como o Steven Universe, que é um exemplo de desenho que é adorado e amado pelos seus fãs e que gerou uma grande comunidade em volta dele. Mas, ao mesmo tempo que é amado, a comunidade é completamente odiada por pessoas de fora da obra e de seus fãs. Mas, por que isso acontece? Bem, vários motivos podem ser notados ou citados por aqueles que odeiam a obra. Como muitos argumentam ser, talvez, a qualidade do desenho ou o tipo de pessoa que ele atrai. Porém, o desenho por si não é feito de má qualidade. Mas, muito pelo contrário. Ele é muito bem construído e muito bem animado pela equipe da Cartoon Network e possui, de fato, um roteiro bem pensado e calculado na hora de ser realizado. Por mais que eu tenha sérias desavenças com o tipo de incentivo que a obra faz, e, é claro, também a obra teve alguns problemas com a enorme quantidade de atos e episódios fillers. Isso é também, ao mesmo caso, de algumas outras obras semelhantes, como os jogos Undertale e Five Nights at Freddy's. Jogos com um número de fãs colossais e que, a cada dia a mais, aumentam em quantidade. E que possuem, também, histórias muito intrigantes. Além, é claro, de se tocar em um outro fator que pode ser importante no motivo de por que muitos não gostam do fã-clube feito em volta dessas obras. Que é o fato desse tipo de obra geralmente possuir o mesmo tipo de fã. Jovens entre a faixa etária de 7 a 16 anos de idade e adultos com mais de 30 anos de idade que ainda vivem com os pais. E isso é um outro fato que devemos colocar na mesa para analisar o real problema dessas comunidades. Devido à faixa etária das pessoas que admiram esses desenhos e jogos, suas mentes não são maturas o suficiente e também são muito tendenciosas e mal construídas na hora de processar muita informação crítica sobre suas obras tão amadas. E isso vale também para os adultos que eu citei, que geralmente apresentam a mesma teimosia infantil de uma criança ou de um adolescente. Mas, agora, depois de tanta enrolação, você me pergunta, mas doutor, qual é o real problema dessas comunidades? Já que por mais que você tenha citado diversas coisas que podemos identificar como problemas, qual seria, de fato, o problema que é notável em todas elas? Bem, a resposta para isso é claro que é A qualidade dos jogos? Hum, no ano 17, acho que nem tanto. Alguns desses jogos realmente são muito bons, mas o real problema é... Os furries? Hum, é factual que a maioria dessas comunidades abrigam muitos furries, mas não, o problema, na verdade, é... Só a alta circulação de pornografia infantil hardcore antropomórfica criada por uma comunidade doente e viciada em pornografia cujos fetiches são tão nojentos que a mera citação deles causaria uma queda do nosso algoritmo extraque garantido no canal? É, isso foi extremamente específico, mas... Não, 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 não. O real problema é... A insuportabilidade infantil coletiva. Não se preocupem, meus caros minions e telespectadores. Vou explicar. Todas essas comunidades apresentam algo muito notável em comum. Steven Universe, Undertale, Finesse, BTS e entre outros são repletos de fãs que, graças à sua infantilidade mental, agem de forma infantil nas redes sociais perante críticas de seus deuses que são suas mídias que eles endelsam. Assim, fazendo com que todos de fora de sua bolha social enxerguem cada vez mais com maus olhos as próprias mídias e obras que eles consomem. Como, por exemplo, quando você vai apresentar uma música de alguma banda coreana para alguém e, por mais que ela seja de fato boa, a pessoa vai se lembrar da comunidade que a cerca e vai querer evitar o consumo de tal mídia e até mesmo dizer que ela não possui nenhum tipo de qualidade. Outro exemplo é a comunidade de Undertale, que saturou de tal forma o próprio jogo com milhares, e eu digo milhares, de batalhas, personagens e cenários criados pelos próprios fãs, que muitos ficam confusos com o que está realmente acontecendo. Além de todas as pessoas dessas comunidades terem o péssimo costume de opinar sobre outras coisas com a mesma mentalidade infantil, como no episódio em que eu citei sobre o Usaki-chan, de fãs de outras obras como Boku no Hero e Steve Universe, que têm o enorme prazer de fazer o famoso fixar uma arte de alguma obra, dando, por fim, o fechamento de caixão sobre as comunidades mais insuportáveis do mundo, que é Ninguém Aguenta Gente Chata. E esse, meus caros telespectadores, é o motivo mais notável do porquê essas comunidades são tão odiadas. Os seus fãs são chatos. Então, agora, meus caros telespectadores, eu gostaria de citar algumas coisas. Por mais que, obviamente, eu dei uma explicação grande pra chegar neste ponto de que são chatos, é factualmente verdadeiro. E outras coisas importantes de citar, por exemplo, também sobre os furries, é que por mais que, sim, verdade, muita pornografia pesada circulada nessas comunidades de furries, ainda assim, temos que dar um braço a torcer que ela também é o grande âmbito de comercialização de personagens originais. Existe, tecnicamente, então, um lado bom e um lado ruim, assim dizendo. E por hoje, é só, meus caros e queridos. E agora, tudo o que me resta para vocês é desejar, primeiramente, que não sejam chatos na internet com os seus jogos e mídias favoritos, e também desejar a vocês um resto de dia for me. Então, retornamos agora ao nosso programa especial, qual a comunidade mais odiada da internet. E agora, vamos decidir quem foi o ganhador do prêmio por ter escolhido a opção correta. Então, a comunidade mais odiada da internet é... Todo twiteiro do Twitter que adora dar opinião em absolutamente tudo. Exatamente, quem escolheu esta opção correta acaba de ganhar o especialíssimo prêmio, que é a total lucidez. Meus parabéns, meu caro ganhador. Agora você poderá viver a sua vida com mais tranquilidade. E isto, meus caros telespectadores, é tudo por hoje. E eu desejo, é claro, a todos vocês um resto de dia formidável. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Dr. Umbrella e vim aqui dar os esclarecimentos finais e os avisos finais. O primeiro esclarecimento final é que eu demorei muito para postar o vídeo nesses últimos dias pelos motivos de... Eu estava fazendo uma repaginada em algumas coisas no canal e também estava tomando conta de outros assuntos como... Bem, o Rei Rato tentando me atacar o tempo todo. Além disso, gostaria de lembrar também que um agradecimento à fanart que nós recebemos recentemente, é claro. E também gostaria de dizer aqui que caso você queira mandar uma dessas maravilhosas fanart que adoramos com todo o nosso coração, é só mandar lá no nosso Twitter ou no nosso Instagram. que, é claro, todos os links estão aqui anexados no canal e no link da descrição. E, é claro, também gostaria de lembrar que um agradecimento aos nossos apoiadores, é claro, que ajudam o canal a continuar firme e forte e também, é claro, agradecer a qualquer um que dá apoio ao canal de outros meios sem ser, é claro, financeiro. E por último, mais ou menos importante, aqui segue o cupom de desconto lá na loja, estampei a loja parceira do canal caso você queira uma caneca personalizada do Dr. Umbrella. É sempre importante lembrar que isso ainda está aqui. E, é claro, mais uma vez, eu venho aqui nesse vídeo desejar para todos vocês um resto de dia formidável.